Beloso, defesa do galo, tá fobeando. Clayson. Passou, levou. O vizinha marcar, pênalti, correu pra marca, todo mundo fechou em cima dele, mas ele deu tiro de meta. Olha o lance aí, opa! Pênalti. Colocou a bola à frente, foi derrubado, não viu o Luciano Almeida. Mas foi claro, foi claro, foi pênalti. Luizão, Marcelinho, vai lá pra grandeada, do lado de lá tá o Edilson, chegou o Edilson na rede, pelo lado de fora. Outro grande momento aqui no Minerão. Guilherme, bom toque pro Max, vamos ver, de calcanhar, Ramon, bateu, Guida, sensacional Guida! Foi entrando, foi se sentindo à vontade o Atlético Mineiro, mas o Dida fechou o gol. Galo na área, virou pra trás, Dida maravilhoso! Monumental Dida! O defesa incrível do goleiro florentiano! Kleber, vai chegando bem. Tirou do goleiro veloz, porque esse cruzamento tem um efeito pra dentro. Marcelinho, do lado de cá, Marcelinho, do lado de cá, arriscou uma bela bola do Marcelinho! Quando a defesa se preocupou todinha com o Daniel, ele tentou pegar o ângulo superior direito do goleiro veloz. Mas a armação agora é boa, o Edilson, a chegada do vampeta, se meteu, cruzou na boca do gol, pega o goleiro veloz! É, o giro do Lincoln, acertou, ficou de frente, tabelou, e agora o pessoal reclama de um penal, outro! É, eles têm duas reclamações, Luciano, o Guilherme tá reclamando do Bandeira, dizendo que não tava impedido. E a outra reclamação é de um pênalti sobre o Lincoln, jogador do Atlético, que teria sido puxado pelo jogador do Corinthians. Trabalho é bom pro vampeta, lá vai vampeta! Por cobertura, condição legal, Luiz, não! Quase dominou! Não dominou na primeira, bateu o Ricardinho, na hora, agafou e travado! Pintou o gol do Corinthians aqui no Minerão! Nessa bola curta aí que você vai rever! Olha lá, ele chegou! Ronildo! Tá na área, hein? Passou, Ronildo, passou bem! Boa bola! E... É sensacional de novo! Quando o Ramon entrou, Dida foi buscar no cantinho, dá uma olhada só, que defesa no base do reflexo! Na base do reflexo, Dida! São três defesas extraordinárias desse primeiro tempo! Parcelinho coloca na área, Luizão! Gol! 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 Do Corinthians! Com a bola lançada pelo Marcelinho em diagonal, Luizão entrou de cabeça, desviou! E aliás, foi lentamente, de leve, colocou apenas no canto direito do goleiro Veloso! Um para o Corinthians Zero para o Atlético E o Edilson vem com ela De novo o Corinthians vai passar o rampeta Bom momento para cima do Corinthians Tocou na área para o Edilson Veloso Proverça o segundo tempo no mineral Olha o chute do Lincoln Saiu o dedo Emitou a saída Guilherme passou pela linha da bola Faltou um pouquinho só Bruno A enceada foi ótima Ficou de frente para fazer Penalidade máxima Apontou agora Penalidade máxima Apontou no seno de Almeida A bola já tinha saído Do controle do jogador do Galo Mas Foi empurrado Apenas Da Diga Da Guilherme Vai autorizar Vamos lá Guilherme partiu Ele bateu Ele bateu Magistralmente Guilherme partiu Guilherme partiu Um a um Um a um ao placar fechado Vai terminar Vai terminar Vai terminar Terminando